Hello, quem tá aqui? Quem fala? É que sim! Faz tempo que eu não faço um vídeo assim, mostrando meu rostinho aqui. E... Como vocês estão vendo aqui, eu trouxe um caderno. É porque esse vídeo vai ser bem diferente. Eu vou fazer um Draw My Life. Ou não, sei lá. Eu vou mostrar algumas coisas de desenho. Um pouquinho melhor. E esse caderno aqui não é na escola, então não fique preocupado. Aqui já foi. Mas não é mais! E eu ficava treinando aqui as meninas usam os traços e eu tô muito mal. Então galera, vou deixar esse celular aqui vou mostrar as coisas aqui e os desenhos antigos também. Eu acabei encontrando uma antiguidade que era Noza Então o que é? Uma campanha contra o bullying E Eu tinha desenhado isso E o desenho ficou assim E Aqui tem uns xingamentos Falando mal dele E ele ficou triste Carina Capitão Acho que isso foi Há um mês eu fiz E os desenhos continuam doente E eu peguei qualquer folha assim e eu pratiquei alguns traços meus Coisas assim Assim Nada demais Aqui eu pratiquei o olho mas eu desenhei uma boquinha ou uma coisinha ou outra E eu Gostei um pouquinho Gostei um pouquinho do resultado E eu acabei fazendo umas carinhas bem retardadas com o Ezra daqui e E E alguns olhos também Ehehehe Minhas sobrancelhas Minhas sobrancelhas super feias Mas vai ficar assim mesmo E aqui eu aprimorei um pouquinho as bocas também E Não ficaram todas como eu gostava Ficou Ficou assim Também aprimorei algumas coisinhas aqui Como Aqui O formato do rosto assim E tá ao contrário dessa câmera Mas eu vou deixar assim mesmo Assim Aqui E a dobra nas roupas também Que eu tô aprimorando aqui Tá bem melhor do que antes Isso aqui não foi nada Isso também não é nada Eu aprimorei também o cabelo É E é isso né Eu tô aprimorando aqui Quem acha que eu não tô fazendo nada na minha vida Talvez você esteja um pouco certa E eu E eu tô ficando realmente preguiçosa E hoje talvez saia vídeo Talvez Talvez E é isso né pessoal É só isso Só isso Ah Aqui também Eu tinha tipo uma 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 de diários Uma escolhida Que é uma série bem antiga do canal Mas que eu nunca aprendi Não sei se vocês são um episódio E tá tudo aqui Spoilerzito Que talvez a série volte E são muitas páginas Eu sei Eu tava bem inspirada Aqui ó Um spoilerzito Tu 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 E E acabou E É isso né Só isso O que que vocês tão fazendo aqui Tu 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 Eu tô pensando em contar algumas histórias da minha vida, muito interessante, muito interessante, então é só isso pessoal, é só isso que eu tô fazendo na minha vida e é isso, tchau, Kent!